Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Ultravioleta está bombando nas redes. Pois é, o Nubank lançou propaganda, fez vídeos e tal para poder divulgar o Nubank Ultravioleta, o seu banco digital no segmento Alta Renda do Nubank. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O Grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tenha o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão, e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no seja membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 169-8101-9581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Bem, gente, o Nubank disparou aí nas redes sociais, na mídia, o Nubank pagou aí na Globo para entrar com comercial forte, para divulgar o seu cartão ultravioleta no Nubank. Tem vários comerciais que você pode ver no nosso link do blog, altarendablog.com.br, lá nós temos todos os vídeos e links do Nubank, onde você pode ver todos os comerciais do ultravioleta. Mas, Leandro, por que o Nubank está agindo assim, divulgando em massa esse cartão do Black, do Nubank? Ele é feito de metal, não sei se vocês já viram, o Nubank ultravioleta, ele é feito de metal, ó. Está vendo? Ele é de metal. Vocês olham assim para mim e falam, Leandro, é bonito, pessoalmente o cartão é bonito. Ó, gente, vocês sabem que é um cartão roxo, né? É um cartão roxo, mas ele não é o roxo desse cartão que você tem, por exemplo, igual a essa cor aqui, ó. Que é onde eles mandam esse suporte para pôr o cartão, né? Por exemplo, o cliente que é fã do Nubank, acaba pegando esse velcro aqui, né? Colocando, então, atrás do celular e para não deixar o cartão jogado atrás da etiqueta do cartão, eles tiram esse adesivo, né? E coloca o cartão, por exemplo, esse do Nubank, dentro desse velcro aqui, prega atrás do celular assim, ó. E acaba carregando ele consigo aqui dessa forma, né? Não é viável, é perigoso isso daí hoje em dia, né? Mas a cor do roxo do Nubank com a cor do cartão gold e plátio que vocês têm é diferente. Bonito, gente, é bonito, né? Eu falo assim para vocês, eu achei bonito sim. É um roxo diferente, né? Mas não é um cartão que demonstra uma alta renda, né? Porque a cor roxa, apesar dele ser metal, né? Você olha aqui. Eu não sou muito fã de cartão na vertical. Eu gosto na horizontal. Então, cartões black, eu acho que deveriam ser alta renda. Black, Infinity, America Express, Yellow Diners e tal. Para mim, tem que ser no formato horizontal. Eu acho que o cliente do Nubank, podia dar a opção para ele escolher o cartão preto, né? No metal ou roxo. Eu acho que o alta renda poderia escolher a cor do cartão. Porque esse cartão, eu acho que na versão preto, ficaria bonito, né? Ou preto com algumas listras roxas. Eu acho que ele é bem legal. Eu não tenho nem noção de como seria, mas teria que pegar um designer e fazer ele preto e umas listas com a marca do Nubank roxa, preta, né? Não sei, porque ele é bonitão. Esse símbolo aqui do Nubank é bonito. Então, esse símbolo no formato horizontal e alguns símbolos roxos no cartão preto, ficaria muito bonito. Eu acho que seria um diferencial do Nubank aí para o seu cartão, né? E vamos entender, então, se realmente ele traz aí consigo o poder de um alta renda ao cartão ultravioleta, né? Vamos lá. O ultravioleta, Mastercard Black da Nubank, foi o primeiro cartão de metal oficialmente trazido para o Brasil na versão com o Nubank. Mas isso não significa que foi o melhor cartão da Mastercard Black. A Mastercard Black, juntamente com o Nubank, trouxe a versão de metal, foi o primeiro banco a divulgar o cartão de metal, na época, junto com a Anitta e tal, mas ele não trouxe com todos os bons benefícios que a Mastercard Black tem. Então, ele se tornou um cartão, na época, quando foi lançado, um cartão Black comum, né? Mas eu vou explicar para vocês tudo direitinho por que o Nubank não dispara aí no poder do alta renda Black. Bem, o cartão Black do Nubank, ele tem de benefício 1% de cashback em todas as suas compras. E quanto mais tempo você manter o dinheiro parado nos investimentos do Nubank, esse cashback que você ganha, ele vai rendendo, e ele pode chegar a 200% do CDI. Então, o que acontece? Se você tem um cartão do Nubank ultravioleta e manter o dinheiro parado, por exemplo, um ano, você vai ter 200%, 200% no CDB do Nubank, né? Que vai transformar aí o seu rendimento em um poder maior, mantendo junto ao Nubank, tá? O cartão, ele tem anuidade, 12 parcelas de R$ 49,00. No entanto, você pode isentar a anuidade desse Black através de gastos ou de investimento. Se você gastar R$ 5.000 por mês, você não paga a anuidade. Ou, se você investir R$ 50.000, você também não paga a anuidade do seu ultravioleta do Nubank. Ele é um cartão feito de metal e o número do cartão não aparece no cartão, tampouco o código de segurança. Então, onde que eu encontro o número do cartão, o código de segurança, a validade do cartão? No app do Nubank. No próprio aplicativo, você vai entrar lá no cartão, vai aparecer o número do seu cartão, validade, o código de segurança, para você digitar uma compra online, por exemplo. Numa loja física, não tem por que digitar o número de cartão. Então, ele traz consigo maior segurança no dia a dia para você. Inclusive, você pode desativar a opção do contactless, que tem no cartão de crédito. Então, outra ferramenta legal que você pode desativar na hora de fazer uma compra. O problema do ultravioleta, que você tem aí, segundo o contrato com o cartão, é um cartão adicional. Alguns membros falam de quatro cartões adicionais. Pode ser? Pode ser. Quatro cartões? Pode ser um cartão? Isso também não tem diferença muito de você ter o cartão Nubank ultravioleta adicional ou físico. Por quê? Pelo cartão, ele não te dá acesso a nenhuma sala VIP de graça através do Lounge Key. Todos os acessos do Nubank através do Lounge Key, você tem que pagar entre 32 dólares a 49 dólares. Ou seja, a sala VIP determina o valor de quanto vai ser cobrado no seu cartão. Então, por exemplo, você dá o cartão ultravioleta do Nubank para entrar na sala VIP, por exemplo, na D-Lounge. Eles lá, eles passam 175 reais, que convertendo pelo dólar do dia, pode ser, por exemplo, 32 dólares, 35 dólares. Tá certo? Então, o que acontece? Dependendo da sala que você for usar, eles podem te cobrar entre 32 a 49 dólares. Então, ficar atento a isso junto ao Lounge Key, que é o Mastercard Airport. Beleza? Já nas salas da Mastercard Black, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express, você tem acesso gratuito usando o cartão do Nubank. E se os adicionais tiverem o cartão também, eles entram de graça. Mas caso não esteja usando o cartão e você quer colocar alguém dentro da sala VIP com você da Mastercard Black, você vai pagar, então, o acesso dessa pessoa. Então, você pode levar com você, caso as pessoas não tenham cartão adicionado do Nubank Black, até 3 convidados, pagando, então, o valor aí da entrada junto à Mastercard Black. Desde o dia 1º de fevereiro, o valor de entrada dos convidados é de 200 reais por pessoa, limitado a 3 pessoas. Então, cada um paga 200 reais. Dá para você entrar. Nós estamos falando, então, de 40 dólares. Lembra que eu falei para vocês? 32 a 49 dólares. Então, na Mastercard Black, se o dólar está a 5 hoje, eles estão cobrando 40 dólares. Certo? Além disso, o Nubank tem junto com você a tag de pedágio. Aquela tag que você passa com o carro no pedágio e abre sem precisar de parar. Então, não tem mensalidade para você naquela tag. Ela é gratuita porque você é um cliente Black. O Nubank também tem uma central exclusiva, 24 horas para atender você mais rápido por ser um cliente Black. Então, você tem um concierge do Nubank à sua disposição para esclarecer junto ao seu cartão Black e Ultravioleta. O Espaço Família, uma área no aplicativo dedicada a simplificar a gestão da vida financeira da sua casa e que oferece um saldo único para realizar transferências e pagamentos, controle parental, compartilhado e permite estender produtos e serviços exclusivos Ultravioleta para até 4 pessoas. Ou seja, você pode dar até 4 cartões realmente do Nubank para essas pessoas da família, né? Lá no Nubank no contrato ainda fala 1, mas aqui no Espaço Família fala até 4, tá? Você pode ver saques gratuitos também com Ultravioleta nos caixas eletrônicos. Não tem taxa de saque. Também é um outro benefício para o cartão Black do Nubank. O Rappi Pro também gratuito para cliente Black do Nubank. Então, você tem que... Você é um cliente Rappi Pro tem benefícios aí por ser um cliente Ultravioleta Mastercard Black. Sobre milhas, né? O cartão, ele te dá cashback. Então, é 1% de cashback em todas as suas compras que transforma em investimentos ali e pode chegar até 200% de CDI. No entanto, caso você queira trocar os cashback por pontos ao programa Fidelidade Smiles que o Nubank tem parceria, você pode. Então, a cada 4 pontos do Nubank equivale a 1 milha Smiles. Então, se você tem, por exemplo, um saldo de 50 mil milhas do Nubank, você não vai ganhar 50 mil milhas vezes a pontuação que está em bonificação, por exemplo, com a Smiles. Transfira os pontos de qualquer cartão para Smiles e ganhe até 70%. No caso do Nubank, é diferente. Você vai fazer o quê para descobrir quanto que você vai ganhar? Você vai pegar 50 mil pontos do Nubank que você tem, você vai dividir por 4, então, você vai ter 12.500 milhas caindo na conta da Smiles. Sobre 12.500 milhas, você vai jogar, então, 70%. Então, 8.750 mais 12.500. Não é isso? 12.500, né? Vezes 70%, 8.750 com 12.500. Então, ao invés de você ganhar 50 mil milhas com mais 70%, você vai ganhar, então, na hora que você jogar os 50 mil pontos do Nubank para Smiles, vai cair 12.500 milhas com mais 70%, 8.750, total 21.250 pontos Smiles que aconteceria. Então, essa situação do ágio que acontece entre o Nubank e a Smiles em conversão acaba sendo ruim, né? Então, por isso que muitas pessoas não querem transferir para Smiles com o Nubank devido a essa plataforma de transferência não ser interessante. 4 por 1 não é legal, né? Então, você perde muitos pontos do Nubank, às vezes é muito melhor você usar os pontos do Nubank para outros fins que acontecem no Rewards do Nubank para você poder usar. Mas, se você tem a pretensão de transferir o cashback por pontos, você pode fazer isso com a Smiles. Então, é interessante você saber que pode fazer isso dentro dessas condições é possível fazer. Tá certo? Leandro, eu posso solicitar o Nubank Black no aplicativo? Você pode preencher a proposta e esperar o Nubank entrar em contato com você e te oferecer o cartão. Se você é um cliente assíduo do Nubank, usa muito a conta, tem investimentos, tem relacionamento com o Nubank, há grande chance de você conseguir o upgrade para o Black Ultravioleta. Mas, se você pedir agora do nada, sem ser correntista, não tem benefício com o Nubank, não tem movimentação, eu não conheço ninguém que tenha conseguido por enquanto. Eu tenho vários membros no canal na fila de espera para pedir o cartão e não consegue por enquanto por não ter investimentos, não ter grandes movimentações com o Nubank. Mas, é possível. Então, eu tenho um colega meu que tem 25 mil de limite no Black do Nubank, eu não conheço ninguém que tenha menos de 20 mil de limite no Nubank, então todos é de 20 mil para cima, tá? Então, esse meu colega, eu tinha um colega com 21 mil e 200, eu tinha membros com 25 mil, mas eu não conheço também membros que tenha o Black com 50 mil. Eu não tenho nenhum caso de alguém me falar, Leandro, meu limite do Nubank Black é 50 mil. Eu não tenho nenhum caso que chegou até mim com esse limite, tá? mas é um cartão que você tem todos os benefícios da bandeira Mastercard Black, então, ele acaba tendo os benefícios da Mastercard Black, o benefício da sala Mastercard Black em Guarulhos para voo internacional, o cartão tem anuidade, mas isenta por gastos ou investimento, não é um cartão ruim, mas está longe de ser um cartão bom. Então, existem outros cartões melhores, metal, com mais benefícios que o Nubank. Nós estamos falando de um Mastercard Black, por exemplo, o melhor Mastercard Black do Brasil na versão metal, está nas mãos do Itaú Personalité e Private. O Personalité Black metal, ele tem aí a pontuação de 3,3 e meio pontos para o Private e 3 pontos para o Personalité. Ele te dá acesso ilimitado às salas do Lounge Key para o titular, os adicionais são 6 e 12 convidados por ano para o Mastercard Black The One Personalité e 20 convidados por ano no Private. Então, nós temos o Mastercard Black Supremo hoje no Brasil que é o The One, temos o Mastercard Black Top, show de bola aqui ao Santander, o Limited. Então, nós temos vários cartões Black que são de metal ou de plástico e tem mais benefícios que você pode isentrar na unidade por gastos também ou por investimentos, né? Então, a Mastercard Black ela aparece aí entre os melhores cartões Black do Brasil, mas não é o Nubank que aparece entre os 20 melhores cartões do Brasil, tá? Só vou deixar claro para vocês que o Black do Nubank não entra entre os 20 maiores do Brasil. Existem muitos melhores cartões Black com pontuação, cashback e também conversão de pontos para vários parceiros e também isenção de unidade, tá? Mas fica aí ciente que o Nubank está indo com tudo para a nova gestão do Black Ultravioleta para o seu novo segmento alta renda que o Nubank logo mais deverá anunciar aí um segmento voltado para o público do alta renda atendendo o Ultravioleta. Então, provavelmente esses clientes que têm investimento que gostam do Nubank serão atendidos de uma forma diferenciada como está acontecendo agora e deve ter uma plataforma diferenciada no aplicativo também para esses novos clientes e os antigos clientes que começam então a operar o investimento e trabalhar o Nubank no segmento altíssima renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito e do Alta Renda. Vamos para os abraços então. Sebastião Rodrigues um grande abraço. Rafael Segati um grande abraço.